E aí galera, beleza? Aqui é a Will do canal Jack, o Game, e trazendo mais um teste no nosso Aquilon 3000G sem placa de vídeo, só que esse vídeo é integrado, a Vega 3, no Mortal Kombat 11 aí. Bora ver como é que vai se sair, lembrando se tiver com o teste que a gente faz alguma configuração do canal é só deixar nos comentários, as configurações do canal ficam na aba sobre ali do canal e se gosta de testes assim, não deixe de se inscrever pra não perder mais nada. Bom galera, tá super embaçado assim porque eu fiquei mexendo nas configurações um tempão até conseguir achar uma configuração que não rodava tão mal na Vega 3. Nisso eu tive que mexer pra caramba aqui, então ficou desse jeito. Se a gente pê, V5 desligado, resolução dinâmica não, porque a gente tá usando o Fidelity ali da AMD. Aqui no mínimo eu coloquei os ajustes pré-definidos, a gente pode ver aqui, tá tudo no muito baixo, aqui a GPU para as partículas e aqui na parte de recursos que eu coloquei o FidelityFX aqui no rápido e deixei tudo no mínimo aqui, deu até uma embaçada violenta no jogo, mas foi o máximo que a gente conseguiu pra melhorar os FPS ali e bora testar como vai se sair agora, galera. Vamos lá. Ah, eu vou pegar aqui. Acho que local, né? Nunca joguei o 11, viu gente? Vamos pôr aqui na tela aqui já pra gente ver os quadros. Resetar aqui na seleção de personagens. Bom, pôr o clássico aqui, Scorpion. Nossa, nem sei o que essas variações... Não pega qualquer um. Ih, rapaz, como é que eu ponho a CPU ali no outro? Pressiona o botão A. Eu ponho a CPU ali, calma aí. Tipo de rival. Aí, beleza, CPU. Vamos pôr no médio, que eu no 10 eu pôs no difícil, eu levei um cacete. Aí eu vou mostrar sem o FidelityFX pra vocês verem quantos FPS a gente pega também, galera. Mas quanto menos FPS a gente fica, mais em câmera lenta o jogo fica. Isso aí é zoado pra jogo de luta, ainda mais se você for jogar online. Aí, como a gente pode ver, tá bem embaçado por causa do Fidelity ali no mínimo. Mas é o jeito que eu segui o FPS mais alto aí pra tá jogando na Vega 3. O uso de RAM até que não tá tão alto, causando uns 9GB. Ó, agora a gente tá conseguindo uns 60 FPS com essa qualidade. Ó, com tudo no mínimo assim a gente consegue nossos 60 FPS aí no game. Lembrando que tá em 720p no mínimo possível, gente. Ai, ai. Nossa, eu vou morrer. O bom do 11 é que tem os Raios-X aqui a 60 FPS. Não tem 60, mas chega próximo ali. Isso já é bem melhor que o 10 que caia pra 30, sabe? Raios-X. Porra, se fizer, ficou bravo. Oh, louco, véi. Finalzinho ali. Beleza, agora eu vou desligar o Fidelity ali pra vocês verem. Bom, desligar não. Eu vou tacar ele no talo ali. Pra ver como é que fica. Depois eu tento que ele desligado também. Vamos pro menu. Vamos lá, então, opções. Recursos. Vamos botar a nitidez dele normal. E aqui em 100. Vamos ver como vai ficar. Agora sim. O menu já caiu. O menu ficava 60. Vamos ver como é que vai rodar. Depois eu desligo o Fidelity também. Legal. O Liu Kang, né? Liu Kang morreu? Liu Kang. Nossa, o Liu Kang tá parecendo um zumbi. Vamos com ele. Ali, acho que eu vou ter que clicar com o Mark. Liu Kang contra quem? Contra... Sub-Zero. Ganhei de Sub-Zero. Vamos pôr. Oh, moleque. Quem que é essa tia? Cassie Cage? Sônia. Cassie Cage. Com a fase aleatória. Aí, com o Fidelity FX no Tau já vai pesar bem mais, viu? Vamos ver. E aí? Devagar, com empolgação. Vamos botar nosso Kung Fu em dia. Com paciência, pode salvar sua vida. Olha, já caiu pra 40. Tá vendo? A gente ficava 60. E como os jogos de luta... Se você não conseguir manter 60 FPS, fica meio que em câmera lenta. Aí, é meio zoado jogar assim. Então, pra conseguir os 60 FPS, tem que colocar o Fidelity ali. No mínimo possível. Que aí você consegue manter os 60 FPS usando a sua Vega 13. Lembrando que tem que rodar em Direct X11. Eu fiz teste em Direct X12. Antes de... Enquanto tava tentando achar uma configuração ali. E em DX12, o desempenho é pior. É pior que em Direct X11. Ai, pra 20 FPS ali. Então, não rodei bem em Direct X12. Só que se eu rodar bem em Direct X11, viu? Galera. Nossa, tô tomando um espanco. Eita. Eu ia dar um Raio X pra ver quantos FPS ia ficar. Dá um Switch aí. Carrega a barrinha. Carregou? Carregou. Não é pra me matar também, né? Eu que tomei o Raio X. Ó, 25 FPS. 25 FPS no Raio X. Carrega a barrinha. Nossa, ficou bravo. Tô morrendo. Quase morri. Olha. Finch Ferry? Vamos lá. Não sei fazer nada. Bom, galera. Vamos tentar com o Fidelity agora desligado. E talvez eu tenha... Coloque resolução dinâmica. Não sei. Vamos ver. Deixa eu voltar pro menu. Vamos lá. Aqui. Deixa eu só tirar a HUD. Então, o caso aqui. Vamos pôr não. Essa aí pra salvar. Vamos opção de novo. Aí, aqui. Eu não sei se eu tento com a resolução dinâmica. Vamos tentar. Pra ver se melhora. É. Não sei. E vamos lutar agora com o Fidelity. Caso desligado. Local. Põe o Paguin. Nossa, com o Guilau também tá só o presunto, hein. Vamos com a Sony agora. O que eu fiz? Eu nem vi, gente. Eu acho que não tá bom. Ah, não tá bom. A gente tá perdendo. A gente tá perdendo. Tipo de rival. Letra A. Pronto. Viu? Agora sim. Ah, eu tô com o Guilau. Nossa, peguei até a roupa errada. Som, hein. Match. Beleza. Fase aleatório. Dá um resetzinho aqui. Mas tá vendo, ó. Sem o Fidelity ali no mínimo, que não passa pra caramba, a gente não consegue os 60. A gente já tomou umas. Me conte tudo o que ele disse sobre mim. Round 1. Fight. Ó, 40 FPS. Não mantém. Então, pra rodar na Vega 3 com 60 é daquele primeiro teste que eu mostrei mesmo. Nossa Senhora. O cara tem uma alabarda. Tá à vontade. Nossa, essa Matia tá brava, hein. Caramba, essa Sony aqui é o capeta. Vamos matar. Ai, errei o raio-x. Agora acertei. Desmonetização tá vindo aí, hein. Nossa, o sangue não sai dela, não. Olha a sangueira que ela tá... Ai, ai. Nossa, ela ficou brava demais. Eu vou virar presunto. Nossa, eu tô apelando demais. Morri. Nossa, eu tô apelando demais. Ai, ai. Tá o que aconteceu pesca e a parou de lutar mas ta vendo a gente não mantém 60 fps desse jeito então vou mostrar pra vocês de novo como é que eu fiz ali pra conseguir os 60 fps do game fica feio pra caramba mas é a única opção galera com os gráficos todos no mínimo a gente vem, liga aqui o Fidelity CAS, coloca no rápido e põe aqui no 0 e aqui no 0.25 volta, salva as configurações, vai embaçar tudo desse jeito mas agora a gente tem, no menu já ta 60 fps então a gente vai alocar a ultima luta ai só pra pra mostrar vou colocar aqui o segundo cpu não, que scorpion vamos pôr uma luta feminina agora, quem que é mulher? scarlet? não sei vamos pôr uma luta quem que a gente tem aqui? jade nossa ta só o bagaça cetri nossa vamos pôr uma luta que as duas chicas que lupou né pôr uma sonia contra a cassie cage o médium o médium o chinox bone temple o chinox bone temple o chinox bone temple começando a luta eu dou um resetzinho nos fps a gente vê as mínimas ai galera, como a gente pode ver, embaça pra caramba mas é o jeito de rodar o jogo a 60 fps na vega 3 ta super embaçado resetamos agora 60 fps, bora lá ó ó ele tem quedas ali mas fica bem próximo dos 60 fps nossa quantos tiros nossa quantos tiros nossa vai dar dor no vírus nossa nossa vai dar dor no vírus vai raio-x ó raio-x fica quase nos 40 ali monetização de novo agora agora o fatality ó ó ó ó bom galera é isso então esses foram os testes aí no mortal kombat 11 utilizando a vega 3 a gente conseguiu 60 fps um sacrifício enorme na qualidade gráfica mas colocando o fidelity ali a gente conseguiu chegar nos sonhados 60 fps mesmo com tudo embaçado ali super ter gostado do vídeo se gostou deixe seu like, ajuda bastante o canal continuar crescendo caso não seja inscrito no canal e goste de testes assim quer ver mais testes no atom 3000 g e os outros processadores aí do canal se inscreva não perder mais nada e caso tenha algum tipo de teste a gente faça algum jogo alguma configuração é só deixar nos comentários configuração do canal fica ali na aba sobre e também no banner inicial do canal tem os processadores e placas que a gente tem para teste valeu a todo mundo que assistiu falou tchau tchau e até o próximo vídeo valeu galera falou tchau tchau